Falando da disputa em São Paulo, principalmente de um cabo eleitoral forte, que é um cabo eleitoral da direita, Jair Bolsonaro. O ex-presidente ainda não foi procurado pela campanha-reeleição de Ricardo Nunes para uma agenda conjunta, uma agenda de rua, os dois um ao lado do outro. O entorno do ex-mandatário do Palácio do Planalto esperava algum tipo de aceno de Ricardo Nunes para um compromisso eleitoral, que não veio até agora. A campanha de Nunes tem focado neste momento em agendas com o governador Tarcísio de Freitas. Bolsonaro, aliás, a gente trouxe em primeira mão na semana passada, fechou um mapa eleitoral prioritário para o pleito deste ano. E esse mapa não inclui a capital paulista, porque a campanha de Ricardo Nunes não entrou em contato com ele para incluir algum tipo de compromisso nas prioridades de Bolsonaro. Apesar da ausência de uma agenda dos dois, o prefeito deve comparecer ao 7 de setembro, convocado pela direita na Avenida Paulista. Nunes, no entanto, vai ter de dividir espaço com o empresário Pablo Marçal, que também deve comparecer. E Bolsonaro já avisou que não haverá discursos de candidatos. O entorno do ex-presidente tem reclamado falta de diálogo da campanha-reeleição com o representante da direita. Tanto que a ausência de Bolsonaro nas agendas de Nunes serviu de munição para Marçal no debate da TV Gazeta. Ele chegou a dizer, ah, tem um candidato que parece que trata o ex-presidente Jair Bolsonaro como amante, o esconde. A campanha de Nunes, há uma dúvida se já seria o momento ou não de Bolsonaro entrar de maneira mais ativa. Principalmente um esforço de evitar uma maior migração do eleitorado bolsonarista para Pablo Marçal. Vem cá, Clarice Oliveira e Luísa Martins. Clarice, qual é a disposição? O Uribe está trazendo aqui a disposição da campanha, né? De fazer uma avaliação ainda sobre qual é a participação do Jair Bolsonaro, ex-presidente, na campanha do Nunes. Mas do lado ali do Bolsonaro, qual é o indicativo que ele está dando? Tainá, eu acho que na prática não é muito uma escolha da campanha do Ricardo Nunes. Eu acho que essa é a única fala possível da campanha do Ricardo Nunes diante do que a gente está vendo acontecer. O fato é que a determinação que foi dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela sua família, a gente viu isso naquele posicionamento de Carlos Bolsonaro, é baixar o tom em relação a Pablo Marçal. E se Ricardo Nunes veio com esse tom no debate, na minha opinião, é sinal de que eles não estão tendo muito respaldo ali de Bolsonaro, não. A gente vinha aí numa expectativa sobre a participação de Bolsonaro no programa de televisão, por exemplo. Acredito que se esse gesto tivesse vindo de maneira consistente da parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu núcleo ali mais próximo, dificilmente Ricardo Nunes sentiria a necessidade de ir para cima de Pablo Marçal como ele foi. Talvez a gente esteja, de fato, entrando num voo quase solo aí de Ricardo Nunes de tentar, então, fazer a sua estratégia e não depender mais desse movimento do bolsonarismo neste momento. Se isso vai perdurar ou não, se Jair Bolsonaro vai se movimentar mais ou não, a gente não sabe. O que muito provavelmente vai acontecer, se é que vai acontecer, é talvez algum gesto da parte do governador Tarcísio de Freitas que provoque uma mudança aí nesse cenário que a gente está observando. Recentemente, quando o Jair Bolsonaro recuou ali daquela frase de apoio a Pablo Marçal criticando Ricardo Nunes, deixando ali o prefeito num constrangimento tremendo público, foi, segundo os relatos que correram nos bastidores, Tarcísio de Freitas quem foi ao ex-presidente e pediu ali que ele revertesse aqueles acenos em apoio a Pablo Marçal. E assim ele o fez. Então, vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer das próximas semanas, mas eu acho que o desempenho de Pablo Marçal vai dizer muito. Se a gente vê esse crescimento de Marçal vir como uma espécie de voo de galinha, acho bem possível que role uma virada de casaca. Mas se Pablo Marçal se consolidar numa posição de dianteira ali na corrida municipal ou disputando ali a liderança com Guilherme Boulos, talvez concentrando ali o apoio desse grupo político mais à direita, talvez a gente veja uma virada de casaca real ali em favor de Pablo Marçal. Eu não sei, eu não botaria a minha mão no fogo, não. Luiz, a situação está tão difícil que me disseram que nos últimos tempos Jair Bolsonaro não fala diretamente com Ricardo Nunes. Ele liga para Mela Araújo, que passa o telefone para o prefeito. Ou seja, sem compromisso algum com a candidatura de Ricardo Nunes, porque realmente decidiu baixar a bola para saber quem vai para o segundo turno, se tem que apoiar um ou outro. É uma situação bastante difícil para o prefeito que tenta conquistar a direita, manter com ele essa direita e tentar viabilizar um discurso de voto útil. Vamos ver se pega no eleitorado. Exatamente, Uribe. A gente pode lembrar que naquela própria entrevista coletiva em que Ricardo Nunes, junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou ali o seu vice, o coronel Mela Araújo, já havia um certo clima de constrangimento ali. O que foi reforçado por aquele episódio em que Jair Bolsonaro disse que Nunes não era o candidato dos sonhos, mas que ele já havia dado a sua palavra, que apoiaria a candidatura de Nunes com o vice, Mello Araújo, e que, portanto, precisava honrar a sua palavra. Isso pegou muito mal dentro da própria campanha de Nunes, porque se esperava que o apoio de Bolsonaro fosse ser um pouco mais orgânico, e não que Bolsonaro mordesse, chamando Nunes de não candidato dos sonhos, para depois assoprar, dizendo que honraria a palavra do apoio. E, claro, junto com isso, antes desse recuo, que a Clarissa nos conta que teve até a interferência do governador Tarsísio de Freitas, Bolsonaro elogiando o Pablo Marçal, dizendo que é um candidato que é mais parecido com ele, que tem mais o seu estilo, ambos têm esse estilo mais combativo e provocador nas redes sociais. Então, ficou ali uma situação delicada para Ricardo Nunes, porque essas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro acabam soando como um apoio para inglês ver ali, um apoio que é mais ancorado na palavra que Bolsonaro deu de apoiá-lo, do que propriamente um apoio que venha realmente ali do âmago do ex-presidente, que já disse que se identifica mais com o estilo de Pablo Marçal. Todo esse dilema, acho que tem que entrar na conta, nessa equação que a campanha de Ricardo Nunes vai adotar daqui para frente.